Sabe aquela farm de pesca mais fácil do Minecraft Bedrock? Aquela farm de pesca que nunca sai de moda e que você gosta de fazer em todo o começo de survival porque é simples, fácil e também rende bons itens. Pois é, você talvez já deve ter visto ela no canal. Mas hoje eu vou te mostrar como fazer um modelo que funciona no Minecraft 1.17 e um modelo personalizado que você vai poder colocar o armazenamento de itens mais próximos de você. E com essa farm você vai conseguir itens como peixe, livros encantados, próprio vara de pescar encantada mesmo. Inclusive, pra você conseguir o melhor loot possível, eu recomendo uma vara de pescar com sorte do mar 3 e isca 3. Lembrando que não utiliza nada da sua durabilidade, tá? Então você não precisa de ter remendo na vara de pescar. E se você já tá pronto pra construir essa belezinha aqui, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo. E também, lembrando que essa farm só funciona se você utilizar um autoclique, tá? Se você joga no celular, é só entrar aí na sua Play Store ou na sua App Store e baixar um autoclique de confiança. E eu recomendo que você coloque aí em 11 segundos pra você conseguir os melhores itens possíveis. Agora sim, bora pro tutorial. Pra fazer essa belezinha aqui, além de uma vara de pescar com sorte do mar 3 e isca 3, você vai precisar de 3 baús, um funil, um carrinho com funil, uma laje de pinheiro, um balde de salmão. E antes que você me pergunte, Gil, precisa de ser balde de salmão e bom balde de bacalhau? Sim, precisa de ter algum peixe porque senão você não vai pegar os tesouros, tá? Um balde de água, 5 alçapões de pinheiro ou de qualquer outro tipo de madeira, uma placa, um balde de lava e cerca de 32 blocos de construção, tá? E no vídeo de hoje eu também vou te mostrar como você pode fazer um sistema bem compacto, mas opcional, pra você poder colocar o armazenamento bem pertinho de você. E se você quiser fazer esse armazenamento, você vai precisar de 2 observadores, 1 pistão aderente, 2 liberadores, 1 tocha de redstone, 1 pó de redstone e, por último, 1 comparador de redstone. Lembrando sempre que você vai precisar de um trilho pra poder posicionar o nosso carrinho com funil, só que esse trilho é temporário. E o bom dessa farm é que ela não precisa de ter um lugar específico, então você pode fazer onde couber, onde ficar melhor pra você. Eu vou começar a fazer o primeiro modelo, que é o mais simples, onde o sistema de armazenamento fica embaixo. Então você vai colocar os seus 2 baús, aqui você vai colocar um funil mirado nesse baú. E agora, aqui em volta, você pode colocar alguns blocos de construção, pra poder proteger o nosso carrinho com funil que vai ficar em cima daquele funil. Agora você vai colocar o trilho em cima do funil e o carrinho com funil em cima do trilho, tá? Você pode vir aqui, quebrar esse bloco da diagonal, entrar nele e mirar e quebrar esse trilho aqui de baixo. Se tudo der certo, bom, o seu carrinho com funil vai ficar mais baixo e se você colocar algum item ali em cima, ele vai cair aqui nesse baú grande. Pode fechar aqui, maravilha! E se você quiser, você pode colocar um vidro aqui na frente e tal, pra proteger esse carrinho com funil. Mas é completamente opcional. Agora, você vai pegar a sua placa, mirar esse bloco de trás e vai colocar a sua placa. Ela vai ficar meio bugada assim mesmo, tá? Bom, aqui em cima a gente vai fazer um recipiente pra nossa lava. Então a gente vai subir aqui mais 3 blocos e aqui 1 quarto bloco, exatamente assim. E agora aqui dentro a gente vai colocar o nosso balde de lava. E você vai perceber que a lava não vai queimar o nosso carrinho. Se tiver queimando o carrinho, é porque você esqueceu de colocar a placa ali atrás, beleza? Agora você vai subir mais um bloco em todas as direções. E a partir daqui a gente vai começar a fazer o sistema onde você realmente vai pescar. Pra fazer isso, a gente vai mirar nesse bloco aqui. Vamos colocar um baú. Aqui atrás a gente vai puxar um bloco. E aqui, ó, ao redor ou você pode colocar bloco ou você pode colocar alçapão. Eu vou colocar o alçapão porque eu acho que fica mais bonito. Mas você só cerca pra água não fugir. Depois que você tiver feito esse recipiente aqui, ó. Você vai pegar a sua placa e vai colocar mirado nesse baú. Pra água não escorrer e cair ali na lava. Aqui em cima desse baú, na verdade dentro dele, né? Você vai colocar a água. Maravilha. E aqui atrás você vai colocar o seu balde de salmão ou o seu balde de bacalhau, tá? Ah, e uma coisa muito importante é o seguinte. Pra esse peixe aqui não desespawnar, não se esqueça de renomeá-lo utilizando a nametag. Agora, aqui na frente, você vai se proteger pra não cair na lava sem querer. Então você vai colocar dois blocos aqui, pegar a sua laje de pinheiro, colocar aqui em cima e quebrar. Agora, você não vai conseguir cair mais na lava, nem se você quiser. Ou melhor, você pode quebrar a laje de pinheiro da mesma forma, né? E pronto, a sua farm já vai estar funcionando. É só você mirar ali na sua placa, esperar um pouquinho. E assim que a sua isca cair, ó... Ela vai bater na lava, vai voltar pra você e o item vai cair nesse baú aqui de baixo. Lembrando que é sempre bom você deixar esse bloco aqui sempre aberto. Porque quando chover, vai aumentar a chance de você conseguir itens mais valiosos. E agora, se você não quer o armazenamento de itens aqui embaixo, eu vou te ensinar a fazer uma coisa bem fácil e prática pra colocar esse armazenamento lá em cima, perto de você. Mas pra fazer isso, a gente vai ter que quebrar esse sistema aqui de baixo, porque a gente vai ter que virar esse funil ali. Inclusive, não se esqueça de retirar a lava, tá? Beleza. Aqui embaixo, a gente vai pegar os nossos liberadores e vamos quebrar esse lado aqui. Vamos subir um, dois, três liberadores pra cima, quebrar esse bloco e aqui vamos colocar os dois baús. Aqui embaixo, a gente vai fazer o seguinte, ó... A gente vai mirar o funil ali nesse liberador aqui e agora a gente vai colocar o carrinho da mesma forma que ele estava aqui, tá? Então vamos quebrar esse bloco aqui pra baixo, quebrar esse trilho aqui, colocar a placa aqui dentro. Vamos ver aqui, maravilha. E aqui em cima, colocar o nosso balde de lava. Vamos testar pra ver se tá caindo ali certinho, jogar esse item e se tudo der certo, vai cair aqui nesse liberador. E pra finalizar, aqui na parte de baixo, você vai colocar um comparador de redstone mirado pra cá, um bloco na frente dele, mas antes você pode quebrar esse bloco aqui, redstone aqui embaixo, agora sim você pode colocar o bloco, vamos quebrar dois blocos para baixo, colocar um pistão aderente, um observador mirado para lá, um observador mirado para cá, um bloco de construção, uma tocha e por último um bloco. E aí, se você jogar um item aqui, ou mais de um item, você vai perceber que eles vão subir lá para o seu baú, ó. Maravilha, nossos cinco alçapões chegaram aqui em cima. E agora é só chegar, mirar na placa e utilizar a sua farm. Que assim que você conseguir pegar o peixe, ou algum encantamento, quem sabe, né? Esse item já vai vir automaticamente aqui para o nosso baú. Nossa, cara! Olha o tanto de item que essa farm aqui deu, deu até item de redstone. E ó, ficamos aqui um pouquinho e olha só, já conseguimos alguns peixes, uma cela e um baiacu. Isso, pode ficar assim, deixa eu só fazer um negócio aqui. E bom, agora é só aproveitar a sua farm. É, peraí, tira esse bloco da sua mão que você está com...